Olá amigos, estou aqui mais uma vez com vocês aqui, Regis de Saco, e quero dar uma dica para vocês aqui, para quem mora aqui em Serra Talhada, que quer construir uma casa, mas o terreno é pequeno, porque o costume daqui de Serra Talhada é vender terrenos pequenos e muito caros, porque eu acho que deveria ter um padrão de venda de terreno de pelo menos 10 metros de frente, mas aqui se aceita vender terrenos de 6 metros, 5 metros de frente, eu acho que ninguém consegue viver bem em uma casa tão pequena, casa tem que ter ventilação, tem que ter iluminação, aí aqui eu trago essa ideia, veja só, isso aqui é um terreno de 6, aqui está mostrando a parte de baixo, né, que essa daqui é onde estão os carros, e aqui a parte de cima, é um duplex, né, ou seja, para você ter uma casa grande, é, em um terreno pequeno, aqui esse terreno aqui é de 6 metros de frente, por 25 de comprimento, é um terreno pequeno, então para você ter uma casa grande, você teria que fazer um duplex, aí nesse duplex aqui tem, veja, ó, uma garagem para dois carros, ó, daqui para cá tem 4,40, mas tem uma areazinha verde aqui, ó, aqui é a escada, aqui é a escada, a escadaria que sobe, para dar acesso aqui em cima, né, onde tem, onde tem um, dois, dois, dois quartos, um quarto, aqui é o closet do quarto, mais o banheiro, então, muito grande aqui, é, tem o segundo quarto, e aqui tem o terceiro quarto, aqui tem um banheiro social comum para os quartos, na parte de baixo, a gente tem a sala de visitas, a sala de jantar, tem uma cozinha, aqui é um balcão, tá vendo, bem moderno, aqui a área de serviço, e aqui é um banheiro, aqui tem a área de serviço, aqui tem a parte de fora aqui, tipo, churrasqueira, vou botar aqui uma pia grande aqui, e aqui tem um banheiro, na parte de baixo, ou seja, seriam dois banheiros, a planta em cima é muito boa, ó, aqui embaixo, aqui é essa parte, a área de circulação, ou seja, a casa fica solta, fica completamente solta, para a ventilação e iluminação, mesmo que a casa seja conjugada desse lado aqui com outro terreno, esse espaço aqui, poderia ser, se a casa a pessoa quisesse, poderia perfeitamente colocar uma piscina aqui, ó, uma piscina não muito grande, mas uma piscina, aqui, caso a pessoa queira, muito interessante, muito bom, bem, vamos ver aqui separadamente as partes, né, vou dar um zoom aqui, tá, e vamos abaixar um pouquinho aqui, para a gente ir vendo com mais detalhes aqui, para ver se já melhorou um pouco, tá, pronto, aqui começa a casa, nessa casa aqui, aqui tem a garagem, ó, 4,40 aqui, por 5,70 desse lado aqui, né, aqui é um pouquinho menos, aqui pega a escada, aqui tem uma área, uma janela, alguma coisa assim, mas a entrada é por aqui, tá, você entra por aqui, vem para a sala, aqui é a televisão, aqui é o sofá, aí aqui é a escada, para você subir para o primeiro andar, tá, aqui tem a sala de jantar, aqui tem a cozinha, né, a cozinha, é um balcão, ela é aberta, né, não tem parede aqui, ou seja, é uma cozinha tipo americana, aqui, aqui tem uma janela de acesso a essa área de circulação aqui, aqui, é, pode ser uma porta, uma porta de vidro, para ter acesso ao quintal aqui, aqui, ou pode ser uma janela, dependendo do que você queira fazer, vamos ver um pouquinho mais para cá, aqui, a toda aqui, a área de circulação, tem 1,30 aqui, ó, área de circulação, já descontadas as paredes, aqui tem uma lavanderia, ou seja, a área de serviço, aqui dá acesso aqui pela cozinha, você querendo colocar uma saída aqui para essa parte do quintal aqui, você pode também, eu posso colocar apenas uma janela, e por aqui, saindo por aqui, tem essa área aqui, tem essa área aqui, aqui, ó, uma área bem ampla, aqui, espaço a valer aqui, fazer um tipo aqui, uma copa churrasco, dei a dica da piscina aqui, mas aí bota quem quiser, é, um excelente projeto para quem tem um terreno pequeno, que costuma se vender terrenos muito pequenos, aqui em Serra Talhada, eu acho que não deveria, né, mas, deveria ter um padrão de preço, e um padrão de, de tamanho mínimo, até para embelezar mais a cidade, né, porque, essas casas muito pequenas, não, não deixa a cidade muito bonita, não, aqui, aqui é um banheiro, né, e vamos para a parte de cima, a parte de cima aqui, vamos lá, no começo, pronto, a parte de cima, aqui a gente já está visualizando a parte de cima, aqui onde é a garagem, agora aqui é um telhado, é a parte do telhado aqui, aqui tem o quarto, aqui a escada, né, você vai subir por aqui, vem e dá de cara aqui com esse quarto aqui, aqui é o quarto de casal, é um quarto de 3,50 por 3,45, tem uma varandazinha aqui, uma sacada, que dá acesso para você ver aqui, essa área verde aqui, e esse aqui, e o telhado aqui, bem grande, um quarto grande, né, porque aqui também tem um closet, ó, um closet onde você vai guardar todas as suas roupas, todos os seus sapatos, e dá acesso à área de banho aqui, que é o banheiro, né, não sei se vai tomar banho, é, vamos ver aqui, um pouco mais para cá, aqui tem o, pela área de circulação, você subiu pela escada aqui, e aqui tem a área de circulação, corredor, né, 90 centímetros, bem, uma largura muito boa, tem aqui o segundo quarto, tem aqui o segundo quarto, tem 2,70 por, tem 2,70 assim, por 3 metros e 5, um tamanho muito bom, aqui tem, um banheiro comum, para os dois quartos aqui, que esse banheiro aqui já tem suíte, é uma suíte, né, já tem banheiro, esse banheiro aqui, é um banheiro para esses dois quartos aqui, e aqui tem um telhado metálico, que cobre aquela parte da, onde, a churrasqueira, a churrascaria, ou área de lazer, aqui atrás, tem aqui a área verdezinha, caso a pessoa queira, pois é, gente, é um projeto muito bom, quem estiver interessado aqui, em, fazer esse projeto aqui, é uma ideia muito boa, peguei na internet aqui, muito boa, para quem quiser fazer, porque, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês, e, grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, e compartilhar, esses vídeos, para que o, canal possa crescer, e possa, mostrar mais coisas para vocês, vocês queiram apoio aqui ao canal, grande abraço para vocês, e vejo vocês no próximo vídeo, tchau, 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 tchau,